Minha alma sofre torturada em gratidão O coração me diz que o teu amor nunca passou de uma ilusão Fazendo-me infeliz Roubaste a calma deste pobre coração, é bem cruel a dor Minha alegria transformou-se na paixão deste maldito amor Um dia há se procurares a causa desta paixão Hás de encontrar melancolia e solidão, coração em dor E arrependida pelo mal que me causaste Hás de chorar, amor E arrependida pelo mal que me causaste Um dia há se procurares a causa desta paixão Hás de encontrar melancolia e solidão, num coração em dor E arrependida pelo mal que me causaste Hás de chorar, amor E arrependida pelo mal que me causaste E arrependida pelo mal que me causaste E arrependida pelo mal que me causaste